Se liga na revolta e na superação Seu coração já dá pra parar pra me largar aqui Ah tá, que resolve sumir, então tá Você só não levou essa casa porque não dava pra carregar Nunca pensou em mim, nunca, só me deixou eco e mais nada Me prometeu vida toda e me deixou na metade da estrada Mas esse sofrimento tem dia, hora e minuto contado Eu vou sofrer o resto desse dia porque tudo serve de aprendizado Amanhã eu levanto do chão e encho essa casa de imóveis Passo álcool em mim na parede e no teto Eu gasto uma caixa mas me desinfeto Nem toda dor é constante Nem toda foto é pra sempre na estante Nem toda dor é constante Nem toda foto é pra sempre na estante Nunca pensou em mim, nunca, só me deixou eco e mais nada Me prometeu vida toda e me deixou na metade da estrada Ah tá, ah, 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 A casa de imóveis Faço álcool em mim na parede e no teto Eu gasto uma caixa, mas me desinfeto Nem toda dor é constante Nem toda foto é pra sempre na estante Nem toda dor é constante Nem toda foto é pra sempre na estante Nem toda foto é pra sempre na estante